Vídeo teste do projetor Sony para Welton, cliente Remaker. Modelo aqui, DX-130B. Controle Sony. O teste está sendo feito. É uma sala aqui clara. Menu com controle. É uma sala aqui clara. É uma sala aqui clara. A sala aqui clara. E a sala aqui clara. Mexendo aqui no zoom e foco. A gente vai testar aqui os botões do painel. Agora a gente vai testar, por fim, no HDN. O projetor está perfeito. Deixa eu desligar. A gente vai testar aqui os botões do painel. Deixa eu desligar. Deixa eu desligar.